Você sabe o que é e como funciona uma pequena central hidrelétrica? O João mora numa cidade bem pequenininha com a família. A mãe do João é uma costureira de mão cheia. O sonho dela é abrir uma confecção e vender seus lindos bordados nos quatro cantos do país. O pai do João trabalhou muitos anos na fazenda do seu Joaquim, mas foi demitido há mais de um ano por conta do baixo rendimento da fazenda e continua desempregado. O João tem vários sonhos, mas a situação na cidade dele não está nada fácil. Não tem emprego nem para o pai, quem dirá pra ele? Parece que nada vai pra frente por lá. A confecção da mãe do João não sai do papel. Um vizinho queria abrir um frigorífico tempos atrás, mas desistiu. O seu Joaquim também tentou construir um pivô central na fazenda pra aumentar a produção, não deu. O Dr. Paulo sempre quis construir um hotel bem chique no centro, mas no final não conseguiu. Você sabe o que todos esses sonhos têm em comum? Nenhum, nenhum deles se tornou realidade porque ainda não chegou energia suficiente pra cidade continuar crescendo. A cidade do João precisa de mais energia, mas de onde será que ela vem? Existem várias formas de se produzir energia elétrica. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear, luz e calor do sol, até mesmo o vento e o movimento das águas de um rio são capazes de gerar eletricidade. É isso que faz uma pequena central hidrelétrica, a PCH. Olha só como é simples. Depois de um longo e cuidadoso estudo para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. O vertedouro e as comportas controlam o nível da represa que pode inclusive ser usada para turismo depois. Se chover muito, o excesso de água passa naturalmente pelo vertedouro e segue seu curso, evitando alagamentos. A água represada entra com grande pressão num conduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por várias pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo acionam o gerador da usina, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Depois, um transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e hospitais, levando conforto, segurança e desenvolvimento. A água não é consumida. 100% dela é devolvida ao rio e pode ser usada normalmente. Quando se fala em hidrelétrica, muita gente já se assusta. Mas as PCHs são bem diferentes e infinitamente menores que as usinas de grande porte. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Não é por acaso que elas são consideradas internacionalmente uma fonte alternativa de energia limpa e renovável, além de barata. Para se ter uma ideia, enquanto a energia de uma PCH é vendida por cerca de R$ 150 o megawatt hora, a mesma quantidade de energia produzida pelas termoelétricas é vendida por R$ 1.000. Isso significa que chegamos a pagar até seis vezes mais caro por uma energia suja. Além do baixo impacto ambiental, toda a região é beneficiada pelas PCHs com a geração de empregos, novas oportunidades de negócios, melhorias da infraestrutura local, além da arrecadação de impostos referentes à construção da usina, impulsionando a economia e melhorando a vida de toda a população. Por isso, o Grupo Realma vem investindo há 17 anos no desenvolvimento sustentável do Brasil, produzindo energia limpa para quem mais precisa. A família do João, o vizinho do João, o seu Joaquim, o Dr. Paulo e você. Realma. Produzindo energia limpa para um futuro sustentável.